Empresários de vários segmentos do comércio do município de Urbano Santos foram convidados para um momento de confraternização com o prefeito Clemilton Barros. Aqui do meu lado a empresária Vânia. Para você, o que representa um momento como esse de confraternização envolvendo a classe empresarial, políticos e também o governo, no caso do prefeito Clemilton Barros? Eu fico muito honrada de participar desse evento de confraternização representando a nossa classe empresarial na cidade de Urbano Santos. Eu me sinto acolhida pela cidade como empresária. Em um momento como esse, embora seja festivo de comemoração, afinal estamos na confraternização, também serve para fechar alguns negócios? Sim, sim, com certeza. Porque aqui é o momento da gente se confraternizar e é o momento da gente colocar o nosso negócio a todos os convidados. Nós trabalhamos hoje com o setor de restaurante, o Nelore Grill, e é isso que a gente entende que serve também para mostrar o nosso trabalho para os convidados e para a comunidade também. O desenvolvimento do município está ligado diretamente ao crescimento empresarial e do comércio local, por meio da parceria público-privada. Aqui do meu lado, o vereador Gavião Libério. Para o senhor, uma confraternização como essa serve para estreitar os laços entre o poder legislativo, executivo e também a classe empresarial? Com certeza, Alex. Isso aí já é uma coisa que vem do coração do prefeito Cremilto e do poder legislativo também, falando em minha pessoa e dos demais vereadores. A gente tem feito isso ao longo dos anos e, graças a Deus, isso aqui é um exemplo do nosso relacionamento bom. Os empresários têm contribuído muito com o sucesso do desenvolvimento do nosso município. Isso aqui é um exemplo de amizade, de respeito com nossos empresários, com o nosso poder legislativo também. Nosso prefeito Cremilto Barros está de parabéns com a nossa primeira-dama, o governo em si. E a gente fica feliz de participar desses momentos. E é um momento muito agradável hoje. O prefeito Cremilto Barros esteve acompanhado da primeira-dama, Joélia Reis, que ofereceu um jantar para os convidados. O chefe do Executivo Municipal falou sobre a importância dessa parceria entre o governo com os empresários que compareceram, em grande número, à solenidade. Aqui do meu lado, o prefeito Cremilto Barros. Prefeito, final de ano, muitas confrontarizações, elas são realizadas. Um bom exemplo é esta aqui com a classe empresarial e também com os políticos. Agora ela serve para destacar que a prefeitura está de portas abertas para impulsionar o comércio local e também a economia da cidade. Sem dúvidas, essa confrontarização é importante para a gente estreitar os laços, fortalecer os vínculos da nossa classe empresarial. Uma classe que a gente tem grande amizade, parceria. E a gente sabe do quanto a gente tem buscado crescer juntos. O município tem aberto as portas para atrair novos investidores, assim como fortalecer os que aqui já estão, para que possam prosperar com seus negócios, gerar oportunidades, gerar renda, gerar emprego. E isso é que a gente está, como gestor, muito grato e feliz. Por isso, comemorar esse ano de 2023, que apesar dos desafios, mas a gente está aqui de pé, firme, que possamos juntos crescer, desenvolver nossa cidade, tanto o poder público investindo em políticas públicas, como a classe empresarial, que é a iniciativa privada, também ajudando na geração de emprego e renda no nosso município. O evento contou ainda com apresentações de artistas locais, Beckman Show e Moisés Barros. Outro nível, quase na cobertura desse evento maravilhoso para vocês. Beckman Show! A treminha do céu não forçando o amor, porque no pé do céu alcança as estrelas, tem poder de mover as montanhas. TV, outro nível! Outro nível gravando, Tem que ver no lugar do fundo, viu? Qualidade. Querido Alex Ramos, nosso repórter, o Banho Santense. Show! E agora que é meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração, foi sem dúvida. Certo é o que você feriu demais, o meu coração.